Influenciado pelo movimento muralista mexicano, Portinari realiza Guerra e Paz, dois painéis monumentais com cenas simbolizando atos de paz e de guerra, instalados na sede da Organização das Nações Unidas em Nova Iorque. Sua iconografia faz dos murais uma obra síntese da trajetória do artista. Encontramos as crianças de Brodowski, sua cidade natal, os retirantes e uma mãe com filho morto. Todas as representações já presentes em quadros anteriores.